Minha mãe, cara, tinha, quando eu tava pra nascer, o que aconteceu? Tudo bem? Desculpa, é, o fone filho da puta. Ah tá, nada de emoção. Minha mãe, quando eu tava pra nascer, tava grávida de mim, meu pai tinha fugido de mobilete pro Canadá. Olha. Deixando sozinho. Eu e mais sete irmões. Sete. Num apartamento que a gente morava, tinha... Eu lembro, kitnetzinho pequenininho. Sete metros quadrados. Sete? Sete metros quadrados pra cada pessoa. Olha. Caralho, meu irmão. E ela, ela segurou a onda, né, e tava grávida de mim, é, vendo que tava tendo as contrações do parto, distraiu meus irmãos, botei eles pra jogar atário, todos os sete, lá ficando jogando atário, distração dos anos 80, né. E, enquanto isso, enquanto ela tava começando o trabalho de parto, preparou uma feijoada. Caraca. Bateu no liquidificador e botou numa madeira pra me dar. Ela cortou a própria barriga na cesárea com alicate de unha, que ela era manicure, e o cordão umbilical. Com alicate de cutícula. Com alicate de cutícula. Caraca, meu irmão. Isso é um símbolo pra mim de guerreirice, de vida, né, é um símbolo da vida, e tanto que eu guardo até hoje esse alicate aqui, ó. Tá um pouquinho enferrujado, com um pouquinho de sangue, ó. Caraca. A gente tá aqui, ó. O que me deu a vida, e que cortou muita cutícula de muita madame. Que isso, cara. Inclusive, eu tô precisando cortar a unha aqui, se você puder, depois me vai. Não, isso aqui tem um valor simbólico, né, pra ser usado assim. Desculpa, Marco. Você acabou de assistir um corte de PodTrash? Deixa o like e se inscreva no canal, para não perder mais cortes como esse. E não deixe de visitar a nossa loja virtual.